Aqui quem fala é a Vanessa, a macaca da sala. Negro, gay, gordo. Eu sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra. Durante a escola, eu sentia que eu sofri um bullying, que não era de um só rosto, um só nome. E eu tinha que ir com duas calças pra escola, porque em várias situações eles tentaram abaixar as calças, mesmo pra todo mundo rir. Isso começou desde o pré-primário. Eu sofri muito preconceito por não ter sido uma menina tão feminina quanto as pessoas esperavam que eu fosse. Me chamavam de bruneca. Eu tinha um apelido que era mamão. Eu não sabia por que mamão. E aí eu entendi que era porque eu tinha peito. peguei uma faixa que tinha na minha casa e amarrei em volta dos meus peitos pra ver se eles sumiam. Até hoje eu acho que ainda tem um complexo de mamão. Por que eu? E por que fazer isso com alguém? O bullying, por mais que seja conhecido, ele não é reconhecido. É muito difícil você conseguir, passando por isso todos os dias, ver um final. As coisas pra mim mudaram quando eu comecei a perceber de que eu não tinha que lutar contra o que eu era. E a maior alegria da minha vida hoje é ser exatamente quem eu sou. Nunca, nunca se sinta um lixo. Você continuar brilhando, você continuar insistindo em ser você mesmo. Por mais duro que seja, às vezes, mas faça. Força, força que uma hora acaba. Não tenha medo de enfrentar os seus demônios. Eles não são maiores que você e vai ficar tudo bem. Sete, porque eu vou te contar a história da minha vida. E mais especificamente, por que minha vida acabou. E se você está ouvindo essa receita, você é uma das razões por que.